Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje Alanios provocativo. Olha aí, rapaz, o Alanios falando com essa voz seduzente aqui para vocês, galera, que que é isso? Ele deixou todo mundo oriçado desse jeito. Estamos de volta aqui para falar de flertes, provocações, situações amorosas de relacionamento nesse Mortal Kombat 11, meus amigos, é isso aí, nunca acaba, cara. Tem muita coisa interessante aqui que a gente ainda vai trazer mais vídeos para vocês, e a gente vai citar mais alguns aqui que são bem engraçados. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, começando aqui com o nosso primeiro diálogo deste vídeo de flerte e provocação. Obviamente, nós temos que voltar com ele, né, cara? Johnny Cage, cara, se ele não estiver nesse tipo de vídeo aqui, seja de zoeira, seja de provocação, está errado. Então vamos lá com o primeiro diálogo entre Johnny Cage e Frost que vocês conferem agora. Sua mera existência me ofende. Não me odeio ser bonito. É a sua arrogância que eu detesto. Está vendo aí, né, gente? Vocês aprenderam com o Johnny, quando qualquer pessoa te ofender de qualquer coisa, você coloca a justificativa dessa ofensa dela, tipo, ah, ela tem inveja porque você é bonito. Façam como o Johnny. Eu acho muito legal essas tiradas, né? Eu já comentei outras vezes a questão de quantas tiradas do Johnny Cage são legais, mas isso dá tanta personalidade para o personagem, assim. Eu lembro que nos primeiros mortais eu não gostava do Johnny Cage, eu achava ele, sei lá, não me chamava atenção. E aí agora, quando eu vejo essa personalidade, essa construção, eu fico morrendo de vontade de aprender a jogar com ele e tal, só para ver essas coisas acontecendo na luta, sabe? É muito legal isso. Mas seguindo aqui com a nossa lista, é interessante o que acontece quando você já sabe que você vai casar com a moça no futuro, né? E aí a gente tem esse diálogo do Johnny Cage e da Sônia. Vocês conferem agora. Alguma hora a gente vai se enroscar. Ah, nem quero pensar nisso. Confessa que pensa só nisso. Eu não sei o que falar, mano, porque é tão engraçado ele comentar. Fala a verdade, vai. Você só pensa nisso. Não dá de dorona não, mulher. Eu acho demais esses diálogos do Johnny com a Sônia, porque é o tempo inteiro a Sônia dando patada nele. Na maioria desses diálogos é tudo assim. E do lado do Johnny, ele tá sempre dessa forma, cara. Provocando, falando que ela quer isso sim, que ela pensa nele sim, que não adianta ela se fazer de dorona não. E esse daqui é muito bom, porque a gente vai se enroscar qualquer hora, você falando comigo desse jeito. Ai! Bom, meu querido Holandos, vamos aqui para o nosso próximo diálogo. Olha só. O pessoal reclamou no nosso último vídeo de flertes e provocações que se não tem o Aaron Black, cara, tá errado. Então beleza, meus amigos. Estamos trazendo novamente aqui o nosso taradão Aaron Black aqui, que a gente fez um vídeo dedicado a ele, só com esse flertes e provocações aí, que foi muito divertido. E agora vocês conferem um diálogo entre ele e a Sônia que a gente deixou de fora no último vídeo. Vejam aí. Você é um procurado, Black. Uh, me chama de ladrão e me enquadra. Vai se arrepender de dizer isso. Rapaz, mesmo em frente às adversidades, o Aaron Black consegue mandar uma dessa ainda, né, mano? De frente para a Sônia ainda por cima, que ela é durona pra caramba. Fala lá que eu vou me procurar, vai prender o cara aí. Então me leva, boneca. Por você eu deixo toda hora. O Aaron Black, ele é um cara que ele é rápido no gatilho, né? Pô, sem dúvida. Em todos os gatilhos que ele tem, na verdade. O cara não perde uma, mano. E é certeiro, né? É muito divertido, cara. E a gente ainda tem mais coisas do Aaron Black pra gente poder ver, pra gente poder trazer em vídeo, meus amigos. Então aguardem aí, que deve ter mais conteúdo do rapaz. O próximo diálogo da lista aqui, ele me lembra muito aquelas conversas que se tem na época da adolescência. Bom, antes de entrar nos detalhes, vamos ver esse diálogo aí da Kitana e da Jade. Então, Kitana, Liu Kang, Jade, ele é só um amigo. Eu vejo como olha pra ele. Então, como eu tava comentando, não traz aquela sensação de diálogo que tinha na época da adolescência ali? Principalmente as meninas, eu acho que tinha muito disso, né? De, e aí, você tá afim dele? Não, imagina, tá ligado? As meninas ficam dando uma de bobo ali, falando que não tá afim, não sei o quê. É o que tá acontecendo nesse diálogo aqui com a Kitana e com a Jade, gente. A Kitana tá caidinha pelo Liu Kang e não admite. E a Jade ainda dá aquela provocada. Pô, Liu Kang? Olha aí, hein? O que que é isso? O que é isso, Jade? Ele é só um amigo meu. Aham. Olha o seu olhar pra ele, então. Eu te condeno, minha nina. Amigo. Amizade colorida, vocês dois, né? Imagina o que você fica pensando quando você vai pro seu quarto à noite deitar e dormir. Você fica pensando no Liu Kang, né? Ela fica pensando nas bolas de fogo do Liu Kang. Eu tô chorando aqui. Melhor definição, cara. Já não basta pau da Jade, pau do Kung Jin, tem as bolas de fogo do Liu Kang também, gente. Bom, vamos pro próximo, velho. Mas, ó, é que nem a gente comentou no nosso último vídeo de flertes aí. Isso diz respeito a Kitana e o Liu Kang, tá? Ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente. Bom, meus amigos, então vamos aqui para o nosso último diálogo desse vídeo. Rapaz, esse daqui não chega a ser um flerte ou uma provocação, não. Mas ele tá dentro desse contexto aí de relacionamento, coisas amorosas e tudo mais. Que é o diálogo entre o Jax e a Kitana, que vocês conferem agora. Jack precisa de um homem como o seu. Só ouvi o seu sobre o Takeda. Ele não é nenhum escolhido. Então, a gente trouxe esse diálogo justamente para vocês verem como o pobre coitado Takeda vai sofrer e está sofrendo na mão do Jax, né, Alanis? Imagina ter um sogro como o Jax, um cagaço. Nossa senhora. Você tem que andar pianinho perto do Jax ali, ó. Se não pode falar nada de errado, nem olhar errado pra menina dele, que se não acabou. E aquele lance, o Liu Kang, ele fez um voto solene pra Kitana, tá ligado? Não é qualquer coisa. Ele fala que quer um homem como o Liu Kang, né, pra Jack também. Mas, pô, ô Jax, vamos dar uma relevada aí. Tudo bem que ele treinou com um cara que era um espectro do inferno, mas o cara é poderoso, o cara era habilidoso. O menino é bom, Jax. O menino é bom, o menino é gentil, bacana, é um ótimo lutador, tem a tela SNES do pai dele. Ele vai ler sua mente de vez em quando, mas é só isso. Você vai saber o que você tá pensando dele o tempo todo. Eu confio no Takeda. É muito interessante essa linha de diálogo aqui, cara. É muito engraçada. E tem outros diálogos ainda que referenciam aí esse possível relacionamento entre o Takeda e a Jack, que o Jax desaprova, entendeu? Então a gente ainda deve trazer mais coisas sobre isso aí pra vocês. Mas então é isso, meus amigos. Esses são todos os flertes e provocações que a gente ia poder trazer neste vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, não se esqueçam de comentar aí embaixo se vocês verem algum flerte, alguma provocação, algum insulto, alguma coisa assim bacana. Coloquem aí que a gente pode acabar transformando em um vídeo depois, meus amigos. E não se esqueçam de comentar também o que vocês acharam destas linhas de diálogo que a gente trouxe nesse vídeo aqui. Se vocês se divertiram, se vocês acharam interessante, o que vocês pensam sobre isso que a gente acabou de falar aqui. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou desse doze molhado na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Bolas de fogo do Liu Kang.